Vamos lá, tá chegando o momento, 3 horas e 33 minutos, na hora de a gente falar sobre mercado financeiro, 3 e 33, vamos lá, quem não me conhece ainda, eu sou Ari da Bolsa, o senhor da TH Trades, mesa proprietária, é sempre um prazer falar com vocês aqui pelo YouTube, é, YouTube, vamos lá, o minuto que você está vivendo agora é o mais importante da sua vida, onde quer que você esteja, muita gente fica pensando no futuro, mas o futuro não existe, o futuro é o que? Quando a gente chegar lá no futuro, nós estamos no presente, né, então dá para dizer que o futuro não existe, né, por quê? Porque quando a gente chega no amanhã, o amanhã já é hoje e o outro amanhã também, quando a gente chega lá já é hoje de novo. Preste atenção ao que você está fazendo hoje, o ontem lá já te fugiu das mãos, se você levou um loss lá no mercado, sei lá o que aconteceu na sua vida, não adianta mais, aquilo já era, e eu vejo que a gente tem uma tendência muito mais de lembrar de coisas ruins do que de coisas boas, né, por exemplo, vamos dizer que eu fiz um trade lá e perdi 100 mil reais, aquilo fica na minha cabeça, né, quanto tempo, perdi 100, e quantas vezes já ganhei 100, e eu não fico pensando, nossa, olha, lembra, ganhei 100, não, por quê? Porque o ser humano é assim, né, ele quer, ele lembra mais, às vezes, do loss do que do gain. O amanhã ainda não chegou, então não adianta eu pensar, amanhã vou ganhar 100, é hoje, só existe hoje. Viva o momento presente, porque dele depende todo o seu futuro, que vai ser o amanhã, né, o próximo amanhã, o próximo hoje. Procure aproveitar ao máximo o momento que está vivendo, tirando todas as vantagens que puder para o seu aperfeiçoamento. então, hoje à noite, hoje à noite, a gente vai ter o episódio 3 da semana da contratação, logo mais, às 20 horas, ó, volta, se tiver 4 horas, 5, 6, 7, 8, 4 horas e pouco. E lá, eu vou explicar exatamente como que você que não é trader ainda, vai fazer para entrar para a mesa. Essa é a oportunidade, hoje, não existe outra amanhã, porque amanhã não existe, e ontem também não existiu, ou melhor, existiu, mas não existe mais. Então, a oportunidade é hoje, a oportunidade é hoje de você ver o episódio número 3. Tá bom? Outra coisa, aqui embaixo do vídeo, a minha equipe deixou um link, o que é um link? é quando você clica lá e cai em outro vídeo. O que que tem ali nesse link? Tem o episódio número 1, quem não assistiu, que a gente falou sobre os erros que os trades cometem, e tem o episódio número 2, a gente explicou como você faz para acertar. Entendeu? Então, se você não assistiu ainda, quando a gente acabar o nosso bate-papo aqui da tarde, você vai lá e assiste. Para quê? Para que você já fique entendendo o que aconteceu no episódio 1 e no 2, para que hoje, no episódio 3, você já saiba tudo como é que vai funcionar. Combinado? Maravilha, então. E agora eu quero passar para vocês uma estratégia nessa tarde que vai fazer a diferença no seu operacional. Então, se liga comigo no gráfico. Vamos lá. Daqui a pouquinho eu mando um grande abraço para o pessoal aí do chat, né? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do meu gráfico. Deixa eu pegar aqui para você entender. Ó. Deixa eu compartilhar aqui. Tirar minha careta aqui da frente. Ó. Eu deixei de propósito aqui, com o gráfico para trás, para vocês entenderem o que eu quero falar. Então, ó. A primeira coisa que você tem que observar, você não precisa pegar a primeira perna das operações, tá? Quem pega a primeira perna, ótimo, maravilha, parabéns. Vai para a praia já na hora do almoço. Acabou, né? Às 9 da manhã. Agora, ó. Foi a primeira perna. E aí o mercado vai começar a cair, né? O que é que você faz para você saber? Eu não posso falar exatamente onde o mercado vai voltar, porque às vezes não dá certo. Nem tudo dá certo no mercado 100%. Mas 82% das vezes dá certo. Isso que eu vou te falar. É bastante vezes. De cada 100, 82 vezes. Deixa eu tomar uma agulha aqui. Então, ó. Por exemplo. O mercado subiu. Ficou tudo verde aqui, ó. Nosso indicador está verde, mostrando que é uma possibilidade de compra. Então, eu vou pegar esta ferramenta aqui, ó. Que é o preço do Fibonacci. Eu vou pegar aqui do topo, aonde ele foi. E vou traçar ela até o fundo aqui, ó. Bom, até o fundo. Você que não tem o River ainda, ou esse indicador aqui com essas cores, fica tranquilo, que lá no nosso treinamento a gente vai te ensinar com calma, tá? Então, qual que é o alvo do pullback? O que é pullback? Quando o mercado volta para baixo, para daí depois a gente comprar. Então, se ele subiu tudo isso aqui, a gente espera que ele volte aqui, ó. No primeiro alvo. Por quê? Porque existiu um italiano lá. Deixa eu voltar aqui, ó. Já morreu já esse italiano. Ele chamava Fibonacci. Fibonacci. Com CC. Não é com T, tá? Fibonacci. 2C. Fibonacci. Fibonacci. Esse cara, ele fez o quê? Ele bolou um sistema onde ele verificava que todas as coisas do mundo, inclusive o mercado financeiro, trabalhava dentro de uma sequência. E essa sequência ele chamou de Fibonacci, que é o nome dele. Fibonacci. Fibonacci aqui no Brasil. Então, aí, por isso que eu estou passando para vocês aqui, ó. Quando a gente passa melhor esse assunto aí com vocês, ó. Então, subiu aqui, tracei a sequência de Fibonacci. Então, eu vou esperar o que o mercado cai aqui, ó. No 130 mil, por exemplo. Nesse exemplo aqui. Aí o mercado fez o quê, ó. Começou a cair. Bateu na região que eu queria. Tá vendo aqui? Bateu na região que eu queria. Desde que o preço... Ó, presta atenção nessa parte. É bem importante. Bem importante, ó. Deixa aí eu até desenhar aqui. Quer ver, ó. Ó. Desde que o preço fique nesta região aqui, ó. É, roxa aqui. Lilás, fúcsia. Tá tudo certo. Tá dentro da região de Fibonacci. O que ele não pode fazer? O preço aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar. Ó. O que ele, o que o preço não pode fazer? Passar desta região. Se ele passar desta região e voltar aqui para baixo, né? Região preta, ó. Aí, aí já não é mais Fibonacci. Aí é mercado em consolidação. Aí perdeu a tendência, tá? Aí não vale. Então ele tem que parar aqui dentro. Então o mercado veio, ó. Parou exatamente aqui, ó. Nos 50% de Fibonacci e foi embora. Então quando o mercado bateu ali, o que que tinha ali? Pessoal, vou apagar aqui, ó. Para vocês verem o que que tinha ali, ó. O que que tinha ali? O nosso River. O que que é o River? É o nosso indicador. Nosso indicador. Bateu no River, segurou, é pênalti, filhão. Aqui é gol. Sem goleiro, é pênalti sem goleiro. Ó, ó. Foi embora. Voltou de novo, foi embora. Olha ali, ó. Deu uma operação de 400 pontos. Depois deu mais uma de 500, ó. Ó. Né? 600, ó. Voltou de novo lá no mesmo lugar, ó. Deu mais uma operação aqui, ó. De 700, tá vendo? Então, quando você for operar, presta atenção nisso. Espera uma perna. Espera ele voltar no pullback. Traça o Fibonacci. E vê se o River tá ok e manda bala, tá? Se você tá novo ainda no canal, não entendeu nada, fica tranquilo, fica tranquilo. Hoje à noite, 8 horas, a gente vai evoluir junto. E depois tem o treinamento. Não esquece de deixar o seu like e eu vou te esperar lá, às 8 horas. E aí, ó. E aí. Obrigado.